Alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos aqui em Passíria, Pernambuco. Passíria é uma cidade aqui do Agreste, Pernambuco, certo? Onde o artesanato manual, a questão do artesanato manual é muito forte na região. É o principal produto da cidade, certo? Quem não me conhece, meu nome é Maru. Maru vivendo no mundo. Alô você, eu tenho um canal na internet do youtuber. No youtuber eu coloco as fotos, os vídeos e no facebook as fotos. Também tem vídeo no facebook, mas o principal é no youtuber. Se você quiser me conhecer, é só clicar lá. Clica no youtuber e tal, mas depois você clica Maru vivendo no mundo. E você lá se inscreve e dá o like, certo? O like é o sinalzinho de positivo, se você gostar dos vídeos, ok? E aqui estamos filmando aqui Passíria, Pernambuco, para você que está em casa. Ok? Terra do bordado manual. Filmar para mostrar a vocês no canal. Passíria, Pernambuco. As belezas da... Esse projeto nada mais é do que somos todos Pernambuco. Eu vou participar de todas as cidades de Pernambuco. E vou levar até você em casa, né? Para vocês conhecerem o nosso querido Pernambuco e as belezas de Pernambuco. Ok? Hoje estamos em Passíria, Pernambuco. Filmando aqui para levar para você em casa as belezas da cidade de Passíria. Meu canal já tem mais de três anos de vida, certo? E que esse canal eu pretendo o quê? Viver no mundo e levar para você as informações do mundo. Aqui estamos hoje em Passíria. Passíria é a cidade do agréstito, Pernambuco. Onde eu vou mostrar a vocês as belezas dessa cidade. A cidade, na realidade, ela tem muita cidade desenvolvida. É da mesma época de Kumaru. Só que ela desenvolveu mais do que Kumaru. Kumaru ficou... Queira quer não, em relação à Passíria. Não é tão desenvolvido. Passíria é mais desenvolvido. Mas cada um com sua beleza, com suas particularidades. Aqui é uma atriz da cidade nova, né? E que... Meu intuito é levar para você em casa as belezas do mundo, né? Você vê as belezas do mundo. E que... Você, com apenas um clique. Ou no celular, ou no computador. Você vai ver as belezas do mundo. É só entrar no youtuber, Maru, vivendo no mundo. Alô, você. Aqui é o centro comercial de Passíria, né? Aqui... A gente está vendo aqui a cidade. Passíria como um todo. E que... Eu vou... Esse Somos Todos Pernambuco. Eu vou, na realidade, eu vou... Eu vou... Fazer... Pagar... Pagar... Vou... Na realidade, eu vou... Pagar, porque eu encontrei um cara ali. Fiz o nome pra mim. Eu vou pagar. Mas, na realidade, aqui é o centro comercial de Passíria. Faz pagamento, faz tudo aqui. A caixa econômica ali. Aqui é... O centro comercial de Passíria. Onde, na realidade, é... É a cidade do artesanato manual, né? Você está dando uma visão do dentro da cidade. Nós vamos aqui até o Banco do Brasil. Pegar um pouco de dinheiro aqui. Eu vou tomar a nossa viagem pelo nosso clube Pernambuco. Alô, você. Maru, vivendo no mundo. Vamos aqui até o Banco do Brasil. Acho que eu vou botar o carro ali na frente. E depois sair daqui do Banco aqui, eu vou fazer fira. Vou botar o carro logo ali. E daqui eu vou logo fazer fira. O que eu quiser. Alô, você. Maru, vivendo no mundo. Lembre-se de sempre estar no canal. No YouTube. Maru, vivendo no mundo. Dá o like e o sininho. Se gostarem das nossas aventuras. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Se Deus quiser.